Essa daqui é a antiga conta da minha namorada E eu acabei chamando ela de conta abandonada Basicamente a minha namorada criou essa conta há muito tempo atrás E acabou parando de jogar Blocks Fruits e essa conta foi deixada de lado Só que essa conta tem várias coisas boas e eu queria poder fazer algumas coisas nela Pra transformar essa conta numa das melhores contas possíveis Já que tem muita coisa que ela precisa ser feita e que ela foi deixada de fazer Eu queria e quero melhorar essa conta 100% pra deixar ela de ser uma conta abandonada E pra isso a gente precisa fazer algumas coisas Tem alguns critérios ainda com os quais eu ainda não consegui terminar nessa conta Tem algumas coisas que eu acho indispensável pra toda conta ter E se você não tem isso na sua conta, meu amigo, você literalmente não gosta da sua conta Tem algumas coisas que a gente pode e tem e deve liberar na nossa conta E bom, primeiramente, essa conta aqui, ela já tá level máximo Já foi corrigida algumas coisas pra deixar de ser a conta abandonada Só que eu me deparei com algumas coisas um pouco peculiares Primeiramente, esse aqui é o estilo de luta mais barato que você consegue comprar Que é o Black Lag V1 E a gente tem acesso a ele, ele tá com 400 de maestria Depois a gente tem acesso ao Electric, né? O Electric Cloud Que é esse estilo de luta Ah, é só Electric mesmo Que a gente também tem com 402 de maestria Depois eu também tenho o Kung Fu Aquático Que ele tá com 534 de maestria Eu também tenho acesso, ou eu acho que eu tenho acesso A esse estilo de luta que é o Black Lag V2 Que tá com 600 de maestria Ela também tem acesso aqui Ao nosso queridíssimo, como eu posso explicar Super Uma Que tá com 600 de maestria Mas essa conta, ela não possui acesso Ela não tem liberado o Kung Fu Aquático V2 Então vocês podem ver, eu posso aprender o Kung Fu Aquático V2 Só que também, ela também tem acesso aqui A queridíssima Dragon Breath Que tá com 458 de maestria Ela também tem algumas coisas interessantes, né? Ela ainda não tem outros estilos de luta E os estilos de luta são as coisas que eu falo que são necessárias Essa conta ter desbloqueado Porque quando você desbloqueia o estilo de luta Você pode pegar ele a qualquer momento Então estão faltando 3 estilos de luta Tá faltando o Kung Fu Como é que é o nome desse daqui? Eita, esqueci o nome Pela, 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 pela O Karate Tubarão Também não tem o God Yuma E não tem o Electric Claw E também não tem o Dragon Breath Esses são todos os tipos Os estilos de luta que não tem E basicamente Pra ser bem direto ao ponto Eu queria conseguir pegar todos esses estilos de luta Mas eu não consigo Porque eu não tenho fragmentos o suficiente Mas eu consigo pegar quase todos E bom Primeiramente O que eu acho mais difícil E que eu gostaria de estar tentando É pegar o Dragon Breath V2 Aqui em Thriller Bark Ou no Castelo Assombrado Você vai precisar de ter alguns ossos Pra poder estar fazendo isso Você consegue derrotando os NPCs que ficam aqui Então, por exemplo Se você quiser derrotar aqui, ó O esqueletinho Ele tem a probabilidade de dropar o osso Não é sempre que vai dropar Mas, ó Dropou dois ossos Conforme o level do NPC que tá aqui dentro Então, tipo Você vai lá na mão meia possuída É onde você vai conseguir mais ossos Enfim Você pode gastar, né 50 ossos por tentativa Ou seja Aqui, ó Atualmente você tem 1636 ossos E você pode comprar até 10 vezes a cada 2 horas Então eu posso comprar 10 vezes a cada 2 horas Agora eu vou comprar E eu acabei de conseguir umas orelhas de urso A gente consegue várias coisas Como custa 50 Então a cada 2 horas eu posso gastar 500 de osso E pra eu conseguir o estilo de luta Ou também invocar o Soul Reaper Que é um boss que tem aqui Eu tenho que conseguir um item, né E eu já girei 4 vezes e até agora não veio nada Acabei de girar a quinta e também não veio nada Então quer dizer que a gente não conseguiu aqui Até agora Eu tenho mais 4 tentativas Porque eu já girei 6 E a gente tem que ficar tentando Pode ser que a gente tenha sorte de conseguir Pode ser que tenha o azar de a gente conseguir No caso eu tô ganhando muito fragmento E podem vir várias coisas aleatórias Como fragmento, money Dobro de XP Alguns itens Caso você não tenha E agora eu consegui um chapéu dourado Vocês perceberam que tudo isso foi item Eu ganhei aqui, ó A orelha de urso E o chapéu dourado Caso eu já tenha pegado esses itens Eles não tem como pegar novamente Então você pegou uma vez Você já tá Você não vai pegar de novo O que é triste É que eu não consigo girar mais Caso eu tente girar novamente Eu tenho que esperar 2 horas Ou seja Hoje não vai rolar o Dragon Brief V2 Então já que não rolou A gente pegar a nossa Dragon Brief Que seria no caso O outro estilo de luta Que o V2 do Dragon Tailon A gente vai pra segunda opção Aqui na ilha da Tartaruga Tem o segundo estilo de luta O segundo V2 Que foi lançado quando logo liberou O terceiro mar aqui É basicamente o Electric Cloud Muito apelão Muito forte É um estilo de luta que eu gosto pra caramba E ele é um dos que meio que coloca uma nova missão Pra você conseguir despertar ele Bom, aqui existe esse NPC Que é o Previews Hero Se eu falar com ele Ele vai me propor um desafio Ele vai me dar um tempo Que no caso Ele vai falar que eu tenho 30 segundos Pra poder chegar até o... A mansão Eu queria fazer um teste Já que coisas novas foram atualizadas E isso seria legal Primeiramente a gente tem agora Essa casinha que a gente aperta E ele teleporta pro lugar que a gente salvou Spawn Eu sei que se eu morrer Eu perco a missão Então o meu teste agora é Será que se eu usar o teleporte vai funcionar? Então eu já vou salvar esse Palpoint Vou salvar bem aqui dentro E vamos ver se vai funcionar, né? Porque o nosso objetivo É apenas chegar na mansão Então se eu chegar na mansão O meu objetivo já vai estar completo Quando a gente faz essa missão A gente recomenda você Ou ser Minc V3 Que é o meu caso Ou você ter uma Light V2 Que a movilidade da Light V2 é muito rápida Então é muito mais inteligente da sua parte Você ter essas duas coisas Porque é muito difícil você testar sem nada Eu já consegui Mas é bem difícil Então, ó Vamos pegar a missão dele aqui agora E quando eu pegar Eu vou dar um teleportar E vamos ver Pronto Usei aqui Vamos ver Atualmente você tem Olha lá Vamos ver Mentira que dá pra fazer isso, mano Mentira Concluí Concluí, cara Não precisa mais fazer isso No way, mano Meu Deus do céu Então é só salvar o spawn point ali E fazer o que eu fiz Nossa, eles quebraram A própria lógica do jogo Mano, eu acho que eles nunca Nem pensaram nisso Eu devo ser uma das primeiras pessoas Que fez isso Porque não é possível Não é possível Senão eles já teriam trocado E bom Depois de ter concluído isso A gente finalmente vai poder Ele vai liberar uma outra fala Pra gente Que no caso é a compra do estilo de luta Onde eu gasto 3 milhões de money E 5 mil de fragmento Caramba, eu ganhei praticamente 2 mil de fragmento Lá girando o osso E pronto Eu já tenho o novo Electric Cloud Que é a garra elétrica Que é o nosso novo estilo de luta V2 Ou seja Ainda estão faltando outros 3 estilos de luta Pra conseguir despertar nessa conta Mas cara É um estilo de luta muito legal O barulhinho que a gente faz O jeito, as coisas Obviamente que eu ainda preciso pegar muita maestria Até porque Pra gente poder pegar o God Yuma Eu preciso ter 400 de maestria Aqui no Electric Cloud E além de tudo Eu também tenho que pegar alguns itens Então é bom que a gente já vai farmando Em alguns lugares específicos Ela é... Visualmente Na minha opinião Esse é o estilo de luta mais bonito que tem E cara Com a... Com a Buda aqui Fica mó legal, né mano Porque essas garras soltando raio Tipo, literalmente, mano É muito estileira Bom Mas eu não posso me contentar apenas com o Electric Cloud Porque ainda faltam outros estilos de luta Esse aqui é um dos mais simples Mas eu prometo pra vocês Que eu ainda vou ter todos Desde o Dragon Brief Até o God Yuma E eu sei que é triste A gente parar pra pensar Que essa conta não tem Todos esses estilos de luta E não dá pra acreditar Até porque É uma coisa automática A gente meio que já acha Que tem tudo Só que infelizmente A gente não tem Né Eu achei que também teria Mas como as coisas dessa conta A Laura não conseguiu ter tempo Pra poder fazer todas Elas acabaram sendo esquecidas Então eu vou ter que correr atrás De muita coisa mesmo E... Inclusive tem algumas coisas Na minha lista Que precisam ser finalizadas Porque eu não quero mais Que essa conta Seja chamada de conta abandonada Eu pretendo deixar ela Uma das melhores contas ainda Que eu tenho Porque ela realmente Merece o carinho Ela... Por mais que Ela tá comigo hoje em dia Essa conta ainda Continua sendo da Laura E um dia Eu quero mostrar pra ela Que tá tudo Liberado Tchau